Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Aqui você vai ficar por dentro de todas as novidades mais quentes da internet. Renata Mais rebateu o comentário de um seguidor que a criticou depois de alguns stories que ela fez de sendo funk. Segundo o internauta, esta conduta não seria adequada para alguém cristão. Renata respondeu, Ainda falando sobre a youtuber, Renata Mais revelou que se questionou sobre o seu trabalho na internet e também sobre a sua escola de maquiagem. Nos stories, ela agradeceu o apoio dos seguidores e se emocionou. Olha só! Quem está próximo a mim sabe que eu me questionei muito se eu devia parar com tudo, com o canal, com a escola, se eu deveria continuar. Foram meses bem, assim, complicados, sabe? E eu me conto a opinião de todos os lados que você não sabe se você está fazendo a coisa certa, você não sabe se você está fazendo a coisa errada e chega uma hora que você se perde. Tipo, será que o caminho que eu estou tomando está certo? O que está acontecendo, sabe? A coisa mais dolorida é você se perder de você, de quem você é. E isso estava acontecendo comigo, por ouvir a opinião dos outros e as pessoas definirem quem eu sou. A hora que nem eu estava mais acreditando se o que eu estava fazendo, de fato, estava valendo a pena, por ouvir críticas de tudo quanto é lado. E Deus me abençoou com essa viagem, gente. Por que está sendo tão especial? Eu fui para Maceió e eu nem imaginava que tinha gente lá, tanta gente que gostava de mim. Ontem também, na Beauty Fair, ouvi. Isso eu estou chorando de felicidade. Confirmo, assim, que o meu trabalho não é em vão, sabe? E por mais que tem gente que fica criticando e sempre vai ter, eu acho que eu precisava ter uma confirmação que, mesmo com críticas, tem gente que está sendo abençoada. Cris Leão fez uma declaração de amor para a Dani Russo, em Roraima. Os dois se apresentaram em um evento por lá. Olha só. Para quem não sabe, semana que vem a gente completa seis meses de namoro. E eu não consigo parar de pensar em maneiras de demonstrar e mostrar que eu sou apaixonado por ela, tá ligado? Então é o seguinte, Daniela, meu amor. Isso aqui é só para te ter mais uma prova do que eu sou capaz de fazer por ti, tá bom? Eu sou muito feliz ao teu lado e eu quero ficar o resto da vida contigo, tá bom? E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram, é arrobajunogueiraoficial. Até o próximo vídeo, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.